Bom dia, hoje deu uma chuva de 90 milímetros, graças a Deus, tava muito seco, tá bom demais. Agora nós vamos plantar, se não tá lá, com amanhã nós vamos plantar mil. Só que não tem jeito de eu abrir a porteira, que o pombinho tá dormindo aqui, ó. Ó aqui, ó. Ó a pancha do garoto. Dormindo aqui, ó. Segura o botão aí. Esse moleque não tem jeito não, pai. Esse moleque aqui, ó. Esse é o cara. Esse é o cara, rapaz. Nosso amigo. Todo dia tá aqui. Estou falando nada, mas não gosta dele. Esse aqui é o cara. Essa aqui é a novinha que tá enchendo pra criar. Também, muito boa. Tudo aí, ela é boa. Essa aqui, ó. A gorrinha. Essa aqui. Aí, é tudo querendo comida, mas estão tudo dormindo. Não sei como é que vai tratar dele dormindo. Aí, a situação. Como é que nós faz, ó. É isso aí, minha querida. Curta nós aí, que nós estamos aí todos de jornalismo. Olha a situação, Danilo. A outra aqui também, ó. Ó. Ó, a forda. Ó, a forda, Danilo, ó. Vem, Danilo. Vamos comer, vamos. Vamos lá no cu. Vai, bora não, vamos lá no cu. Vamos lá no cu. Tôاع, vamos lá no cu Можно ir embora. Vai lá no cu. Vem, aqui, ó. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Obrigada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.